Vamos, então, ver aqui o arquivo com a prova do livro. Eu compartilhei aqui a minha tela, está visível para vocês? Está, está visível. Muito bem. Então, data de entrega, dia 20. Vocês terão aí aproximadamente uns 15 dias para realizar, terminar, concluir a leitura, porque eu sei que vocês já começaram, concluir essa leitura e responder aqui a prova, tá bom? Então, o livro que nós estamos estudando neste trimestre, que vocês estão realizando a leitura, é o Cortiço. E vocês vão responder aqui as questões de 1 a 5, tá? Cada questão, elas estão valendo 0,2 cada uma. E a questão número 6, que é a mais importante aqui no meu ponto de vista, você vai elaborar um parágrafo entre 5 e 7 linhas, apresentando seu ponto de vista sobre a obra. Porém, fica a orientação aqui. Eu não estou pedindo resumo, eu não quero um resumo da história, eu já conheço essa história. Eu quero saber o seu ponto de vista, tá bom? Com argumentos sólidos. Então, vamos sair do achismo e vamos colocar argumentos aí que sustentem o seu ponto de vista sobre o livro, sobre a obra lida. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida sobre? Nenhuma dúvida sobre? Então, vamos retomar aqui. Eu quero que vocês fiquem aí atentos. É a questão da entrega do trabalho, que eu solicitei na semana passada e pedi que vocês entregassem, a data de entrega é até amanhã, certo? Dia 6 do 11. Eu falei que vocês podem enviar por e-mail. Eu recebi apenas, até agora, do João Brunini, do André, do Arthur e do Matheus. Foram quatro trabalhos recebidos até agora. E eu quero fazer um parênteses aqui, vamos falar um pouquinho desse trabalhinho. Pessoal, prestem bastante atenção no que o trabalho está pedindo para você. Eu propus, então, que vocês, na verdade, é a proposta que o material trouxe, elaborar o quê? Quem é que se lembra? Quem já fez sabe o que é. Era para a gente fazer um banner de um discurso e tinha alguns exemplos, acho que na página 14 ou 4. Isso. Então, vocês deveriam produzir um banner e ali tinha algumas orientações que vocês deveriam seguir. Com foto, com a imagem ali do orador, com um trecho do discurso. E é claro isso, você, quem fez aí de forma digital ia copiar e colar aí o trecho desse discurso. De onde, onde, local, data do acontecimento desse discurso. Tudo isso eu vou analisar na entrega do seu trabalho. Você produziu esse banner com a imagem? Com os dados de onde esse discurso foi proferido? Dia, né? Lugar, tudo certinho, essas informações. Você colocou ali o trecho que mais chamou a sua atenção desse discurso, mas essa não é a principal parte do trabalho. O principal foco no trabalho é você elaborar um comentário seu, não cópia da internet. Gente, por misericórdia. A coisa mais fácil que tem é o professor conseguir identificar cópia da internet. E lá, nessa proposta, então, estava falando certinho o número de linhas que vocês precisam escrever ali no seu, né? Ou você elaborar ali o seu ponto de vista sobre o discurso de uma forma geral, a importância do discurso. E sobre o trecho específico que você escolheu. Então, fazer o banner, né? Essa construção ali do banner, de colocar a imagem, de colocar um trecho do discurso, isso é claro, eu estou ciente de que vocês vão copiar e colar, tá? Sem problema nenhum. Porém, a parte mais importante, que também tem um peso maior no trabalhinho, é a sua colocação, a sua opinião sobre o discurso apresentado. O porquê de você ter escolhido aquele trecho, é isso que pesa no trabalho. E eu quero, então, realmente trabalhos aí a nível de nono ano, tá? Não vá perder tempo em copiar da internet, porque você vai zerar o seu trabalho. Eu quero saber a sua opinião. Tá? Eu, enquanto professora de oficina de redação, eu quero saber a sua opinião. Não me importa a opinião do que escreveram lá na internet. Eu não tenho essa questão de verificar o que eles estão fazendo lá. Eu preciso saber o que você está fazendo. Tá? Então, eu quero saber da sua linguagem. Cuidado em copiar coisas da internet, porque é muito fácil a gente identificar isso. E vocês, com certeza, serão prejudicados, tá? Então, faça essa primeira parte, que é a construção do banner. Imagem, o trecho do discurso. E aí, a parte principal, que pode ser digitada também. Mas precisa atender o número de linhas. Precisa atender aí as normas de formatação, que eu já ensinei para vocês. Tá? Tudo isso eu vou analisar na hora de fazer a correção. Tá bom? Então, cuidado aí em fazer qualquer coisa, em entregar qualquer coisa, só para ter nota. E depois não ser a nota que você esperava. Alguma dúvida, gente, a respeito aí do trabalhinho? Para amanhã, poucos entregaram até agora. Eu acredito que não, né? Ficou bem clara aqui a minha explicação sobre o trabalho e os cuidados que vocês também devem tomar ao elaborar o seu trabalho. Nós vamos trabalhar aqui hoje, na página 27. Na semana passada, vocês... Nós comentamos, na verdade, né, sobre esse projeto. Na verdade, aqui, esse projeto de pesquisa, ele veio no formato de um relatório, que o material de vocês apresentou aqui, com toda a estrutura, né? Com todas as partes que compõem esse relatório. Nós falamos um pouquinho aqui sobre cada uma das partes e ficou, então, como tarefa para vocês realizarem as atividades. E é o que nós faremos a correção agora, tá? Eu vou partir aqui, então, do ponto que vocês já realizaram em casa. E vamos, rapidamente, aqui, fazer a correção para passar para o nosso próximo conteúdo. Todos fizeram, estão aí com o material para fazer a correção. A questão número 2. A 1 não estava pedindo para realizar uma pesquisa, né? Uma pesquisa, não, para vocês explicarem o que é um relatório. O material não trouxe espaço aqui para responder. Ele estava orientando a responder no caderno. Mas vocês podem utilizar a lateral aí do material de vocês para explicar o que é um relatório. Então, ele é um gênero textual, que são apresentados resultados de uma pesquisa científica acadêmica. De modo mais simples, eles podem dizer que é uma forma de se apresentarem resultados de pesquisa. Para quem não fez essa questão, coloque aí a resposta, então. É um gênero textual, no qual são apresentados resultados de uma pesquisa científica ou acadêmica. A questão número 2. Considerando o nome do evento, tem todo aqui o enunciado. Considerando o nome do evento e o texto lido, a que público você acha que o relatório é direcionado? O público leitor do relatório, então, ele é composto especialmente de professores, educadores e pesquisadores. Questão número 3. Qual é o objetivo do relatório? Apresentar os resultados da pesquisa realizada em escolas do município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Que tipo de pesquisa foi realizada pelos autores do relatório e com qual objetivo? Então, foi realizada uma pesquisa intervencionista, a fim de apresentar a ferramenta do Google Acadêmico aos alunos e analisar as possibilidades de melhoria da aprendizagem de conhecimentos científicos. Posso dar sequência aqui na correção? Vamos lá. Como ninguém está interagindo, eu estou acreditando que vocês estão aí corrigindo e estão conseguindo acompanhar tranquilamente. Como você estudou, os relatórios podem ser de natureza expositiva, narrativa ou argumentativa. Considerando que você aprendeu sobre essas tipologias textuais, de que natureza é o relatório lido? Então, esse relatório aqui especificamente, ele é um relatório expositivo. Questão 6, de acordo com o texto, quais são as características estruturais de um relatório de pesquisa? Então, nós já falamos das partes, os elementos constitutivos ali de um relatório, que é o título, autoria, resumo, introdução, desenvolvimento, os pressupostos teóricos, metodologia, análise de dados e as considerações finais. Estes são os elementos que constituem um relatório. A questão número 7, no tópico, a intervenção, foi apresentado um esquema, o que ele representa e qual a função desse recurso no texto. Então, o esquema, ele representa as etapas do método científico, sua função no texto é fundamentar as etapas seguidas na realização da pesquisa. Quando a gente volta aqui ao texto, a gente percebe, então, aqui nesse tópico, na intervenção, a gente percebe aqui esse esquema. E aí a gente vê aqui com as observações que ele traz, observações no meio, tempestade de ideias, elaboração de hipóteses e assim por diante, tá? Alguma dúvida até aqui? Exercício número 8. Uma das características de estudos científicos é o emprego de uma linguagem objetiva e formal. Que elementos linguísticos do texto lido comprovam essa afirmação? Então, a gente percebe aqui o uso da terceira pessoa, buscou-se, deve-se, como elemento relacionado à objetividade e à formalidade do texto. Quando nós produzimos esse tipo de texto, nós não vamos utilizar nada subjetivo, tá? Nada em primeira pessoa. Então, o texto, ele precisa ser escrito aí em terceira pessoa para mostrar ali a objetividade e a formalidade que esse tipo de texto exige. Exercício número 9. Nos textos de natureza científica, é quase unânime a presença de outras vozes, o que configura o uso de argumentos de autoridade, seja em citações literais, seja por meio de paráfrases. Que recurso foi mais usado no texto lido? Citação ou paráfrase? Então, aqui a gente percebe que foi utilizado a paráfrase. Que pistas linguísticas introduzem outros autores no discurso? Então, a marcação de referência como o nome do autor e a data entre parênteses. Como Moraes, 2000, ou como o nome do autor fora dos parênteses e a data dentro. John Devey, 1938. Essa é a forma, então, que nós vamos introduzir outras falas, outros autores ao texto que nós estamos produzindo. Aqui nós estamos vendo, claro, um relatório, mas nada impede que quando você está, no momento em que você esteja produzindo um texto dissertativo, argumentativo, e você tem certeza do autor, do ano que ele produziu, você pode colocar também no seu texto. A questão número 10, no tópico intervenção, os autores utilizaram elementos linguísticos categorizados como organizadores do discurso. Identifique esses elementos no relatório e explique para que eles servem. Então, como o próprio nome já indica, eles servem para organizar o discurso, ou seja, indicar sequência, continuidade de ações. E aqui no relatório lido, foram usadas expressões como no início do ano letivo de 2016, no decorrer das etapas da pesquisa, aos poucos, de início, em um segundo momento, por último, ao término da execução dos projetos, na primeira edição da feira e no ano seguinte. Alguma dúvida sobre essa correção? Nono ano, quero a participação de vocês, quero saber se vocês estão corrigindo, se estão conseguindo acompanhar, se não estão. Estão aqui na sala de aula, não estão. Professora, por mim está tudo bem. Não precisa. Ok. Então, eu vou dando sequência aqui, vocês vão falando, se vocês precisarem tirar um print ali da tela para organizar alguma coisa, ou se eu posso continuar aqui as atividades, tá bom? Beleza. No roteiro da semana passada, eu pedi para vocês realizarem um print. Para vocês realizarem a leitura da proposta aqui de número 7, tá? Mulheres na ciência. Por que quando se fala em cientista ou em ciência, logo se pensa em um homem, com cara de maluco, dentro de um laboratório? Esse é um dos modelos pré-estabelecidos que se tem tentado quebrar. Aqui, a partir da leitura que vocês já realizaram, vocês viram então e conheceram algumas mulheres que fazem parte, que são cientistas, que participam da ciência, o que elas fazem, quem são essas brasileiras que ajudam aí a ciência a acontecer. O primeiro nome que o texto apresenta é da Lígia Moreira Sena. Aqui já vem apresentando que ela é mãe e cientista. O que a gente consegue deduzir a partir desse título, mãe e cientista, é que apesar de se dedicar ali à ciência, às descobertas, ao estudo, ela também é uma mãe, ou seja, é uma pessoa comum, é uma pessoa que vive a sua vida particular além do trabalho. E ali vem contando toda a história dela e qual é essa participação que ela tem aqui nas pesquisas científicas. O tópico seguinte do texto vem falando sobre o cenário da mulher na ciência brasileira. Ele traz aqui algumas informações, então, a respeito aí de como está, de como é esse cenário dentro aí do nosso contexto. A próxima cientista que o material trouxe é Denise Alves Fungaro, pesquisadora premiada na área da química ambiental. O material trouxe aqui, a pesquisa, né, que ela realizou, os prêmios que ela recebeu, toda a importância aí dessa, toda a contribuição, toda a importância dessa pesquisa. O material trouxe também, por último aqui, Tânia Vertmati Seches, uma das primeiras geneticistas do Brasil. Também a história aqui dessa médica pediátrica e geneticista, toda a contribuição dela aqui é voltada aqui, claro, para a saúde, para a medicina. Da leitura que vocês realizaram, tiveram alguma dificuldade, algum problema? Alguma palavra que vocês ficaram aí com dúvida e não pesquisaram? Ou foi uma leitura tranquila, vocês conseguiram ler sem problemas? Bom, acredito que não houve nenhum problema, vamos dar sequência aqui nas nossas atividades, tá? Questão número 1, verifique se o título está de acordo com a temática central do texto, segundo a compreensão global que você construiu na leitura. Compartilhe sua opinião com um grupo de colegas e juntos elaborem outro título para a matéria. Fizeram, criaram ali um outro título, o material trouxe, o texto trouxe, Mulheres Cientistas, saiba quem são as brasileiras que fazem a ciência acontecer. Alguém criou um outro título, quer compartilhar? Aqui, esse título, Mulheres Cientistas, saiba quem são as brasileiras que fazem a ciência acontecer. Ele deixa claro qual é o assunto que será abordado ali na reportagem, quem são essas mulheres que fazem a ciência. A gente consegue perceber, fica claro aqui. Alguém criou aí um outro título? Alguém criou aí um outro título? Pessoal, vamos participar, vamos colaborar aqui, deixa as conversas paralelas aí no chat, presta atenção, tá bom? Vamos participar aqui das atividades. Hoje eu vou parar a aula um pouquinho mais cedo, porque eu vou deixar vocês com os minutinhos finais aqui dessa aula para realizarem o trabalho, quem ainda não realizou. Então, eu quero que vocês prestem atenção, participem aqui desse momento que eu vou parar a aula mais cedo hoje, tá bom? E aí, não haverá nenhuma desculpa para não entregar o trabalho até amanhã. Aqui na questão número 2, é possível antecipar o assunto da reportagem apenas por meio da leitura do texto? Então, nós já comentamos que sim, né? Quando a gente vê ali, quando a gente faz a leitura do título, a gente percebe que ele antecipa, sim, o assunto da reportagem, que é mulheres que fazem ciência. Qual o objeto de pesquisa das jornalistas Camille Carboni e Marina Teodoro? Essas jornalistas, aparece o nome delas aqui no final, são elas que realizaram essa reportagem. Qual é o objeto da pesquisa dessas jornalistas? O que elas pesquisaram para produzir essa reportagem? Alguém já conseguiu identificar o objeto da pesquisa? Aqui a gente percebe, então, que elas, as jornalistas, né? Tanto a Camille quanto a Marina Teodoro, elas entrevistaram mulheres que se destacaram, né? Que se destacam, na verdade, fazendo ciência. Esse é o objeto da pesquisa delas. Entrevistar mulheres que se destacam fazendo ciência. Qual a finalidade principal de uma reportagem? Sobre a presença de mulheres na ciência. A 5. Por que o termo masculinas, no primeiro parágrafo, está entre aspas? E a 6. A leitura dessa reportagem despertou seu interesse para outros textos sobre a mesma temática? Justifique sua resposta. Vocês, então, irão responder essas questões a 4, a 5 e a 6, tá bom? Leiam aí o texto e respondam aí de acordo com o texto. E quando for resposta pessoal, claro, a sua resposta precisa ter coerência, tá? De acordo ali com a proposta, de acordo com o texto que nós lemos. A questão número 7, vocês não precisam realizar, tá? O material trouxe ali para vocês uma atividade ali que nós não iremos realizar agora nesse momento. E para a próxima semana, eu quero que vocês realizem a leitura do texto 1, da página 37, e do texto 2, na página 38, para nós darmos sequência na proposta de número 8, tá bom? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Participaram tão pouquinho hoje da aula? Alguma dúvida? Alguma questão? Não. Eu vou liberá-los agora, bem mais cedo hoje, 15 minutos aí antes do término, né, do nosso horário. Quer dizer, eu vou liberar para quem quiser sair da sala para realizar o trabalho. Se você quiser permanecer aqui na sala para tirar dúvidas enquanto você faz o trabalho, também você pode ficar à vontade. Esse restante de aula, né, de hoje, esses 15 minutos restantes, então vocês deverão responder essas questões e se dedicar ao trabalho. Eu quero que vocês comecem agora essa pesquisa, tá bom? Entenderam por que eu estou parando a nossa aula mais cedo hoje? É para vocês realizarem o trabalho, tá? Então agora, foco, concluir, quem já começou e quem não começou, comece aí a sua pesquisa, pensa aí em que discurso você quer escolher, que, né, e pesquise todas as informações que foram solicitadas lá no trabalho. Alguma dúvida? Não. Então vocês podem sair da sala. Quem já me enviou esse tempo restante é só concluir aqui as tarefas, tá bom? Respondam aí as perguntas. Só uma pergunta. O banner é realmente, literalmente, um banner. Você só coloca uma foto e as informações embaixo do lado. Isso, exatamente. Não tem jeito que eu colocar ali um banner. Você pode olhar ali na página 14 do material de vocês, tem ali os modelinhos, tá? Mas não é nada... É coisa bem simples mesmo que eu quero. É somente porque, como eu disse, é para, na verdade, contextualizar ali a fala de vocês, tá bom? Ali na página 14 tem ali alguns modelos com a imagem dos oradores e o discurso e o local, né, a data onde foi proferido esse discurso. E depois, abaixo, vocês, então, fazem aí o comentário de vocês que é o que vale mais, tá bom? Há alguns programinhas, né? Eu sei que vocês são expert nisso. Há alguns programinhas que vocês podem também pesquisar e fazer o seu banner em um programinha separado e depois, no Word, enviar o seu... Nossa, me fugiu aqui a palavra. O seu parágrafo ali com a sua opinião sobre o discurso que você... O trecho do discurso que você escolheu. Tá bom, gente? Certinho? Aqui. Então, estão dispensados para realizar o trabalhinho, tá bom? Super beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, professora. Tchau, tchau.